E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. E antes de tacar as sete pedras no Rafão, entenda que ele é melhor que a Coronavac porque ele vai curar a sua tosse e se você tiver com resfriado. Agora se você tiver coronavírus, aí você tem que procurar a medicina. Bom, vamos começar com esse chá que é o chá de guaco. Primeiramente a gente vai colocar 300ml de água e vai colocar aproximadamente umas 3 colheres de açúcar. Sim, tem que ser mais doce por conta de ser um xarope. Aí vai colocar 10 colheres de guaco e a gente vai colocar um pedaço bem generoso de açafrão da terra e de gengibre. Se você não tiver o açafrão da terra, pode colocar aí ele em pó mesmo. Vai deixar ferver essa mistura aí por aproximadamente 5 minutos. Tipo, vai ficar forte, então vai com cuidado, toma bem aos poucos. Depois que ferveu, você vai desligar e vai deixar infusionar por cerca de 20 minutos a 30 minutos para ele pegar bem o sabor e para ele ficar bem concentrado. Hora de tomar é só coar para não cair nada aí no seu xarope. Tomar pelo menos duas vezes ao dia que só tosse e vai embora. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal.